Música Olá, o escritor e músico Augusto Dardi, natural de Lajado, doou para a Biblioteca Municipal três volumes do seu livro As Bergamotas Começaram. O lançamento oficial da obra será no dia 10 de maio em Porto Alegre. O escritor lajadense Augusto Dardi, que hoje mora em Porto Alegre, deixou um pouco de sua história no acervo de 35 mil livros da Biblioteca Municipal de Lajado. Ele doou três volumes da sua obra As Bergamotas Começaram. A doação foi um ato simbólico para o escritor, que passou as tardes de sua adolescência lendo livros na biblioteca. A entrega antecipa, inclusive, o lançamento oficial do livro, marcado para o sábado, dia 10, na Livraria Borboletras, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. E o livro fala, então, digamos, através de uma visão mais lírica, né, desse deslocamento, né, interior capital, estar lá e voltar, né, fala um pouco sobre isso, superficialmente falando, assim. A doação aqui para a biblioteca, como eu vou fazer, eu fiz poucas tiragens do livro, e o lançamento oficial vai ser só em Porto Alegre, né, Então, é uma forma de eu trazer para a comunidade de Lajado a possibilidade, né, de estar mais perto do livro, né, que, enfim, o lançamento dele vai ser no dia 10 de maio, lá em Porto Alegre, né, e aqui, por enquanto, eu não vou fazer lançamento aqui, né, uma cerimônia, enfim, né, de lançamento. O livro retrata, em poesias, toda a trajetória do escritor, de quando ele morava em Lajado e viajava para Porto Alegre a estudo. Agora, começa uma nova etapa profissional, a carreira literária. Dardi mora em Porto Alegre desde 2010, é formado em Letras, faz mestrado em Literatura Francesa e atua como músico. Letras, faz mestrado em Porto Alegre